Olá, a pergunta desse vídeo é, como eu devo agir num país estrangeiro que não é o Estado de Israel e conseguir contemplar as leis daquela Constituição do país com as leis da Torá, sem infringir nenhuma das duas? Resposta é, tudo que a lei do país diz e ela não interfere de forma direta na Torá, é importante que eu siga, baseado numa regra da Gemara, chamada Dena de Marruta, Dena. Ou seja, eu preciso respeitar a Constituição do país, eu preciso respeitar a cultura, a ética, a moral e a Constituição como um todo. Porém, se aquela Constituição me obriga a fazer algo diretamente contra a Torá, então, obviamente, que a Torá prevalece. Porém, para que eu não cause eivá, que é a proibição de causar ódio nos outros povos, eu sempre devo fazer isso com muito cautela, respeito e amor gratuito. Dessa forma, com certeza eu estarei fazendo da forma certa e a Shem é o dono do mundo, ele é quem manda no jogo, ele sempre vai estar ajudando a todos nós a podermos agir dessa forma, vivermos num país estrangeiro com sucesso. Obviamente, sempre lembrando que o melhor lugar do mundo para um judeu viver é na nossa casa, na terra de Israel. Tudo de bom e até a próxima.